seu caderno o dano Nãe? O 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 Tava a verminha brasil placa de captura e equipamento de som para gamers Seja nosso parceiro! Links na descrição. Tá burinando-brinando-brinando-brinando-brinando-brinando-brinando-brinando-brinando Não é seguro né? Tô a fim de ser banido não! Fica tranquilo tá bem no canal! Tô tomando um vídeo desprovisórios! É, eu chego lá, meu amigo. Bota a porra da sua porta abaixo. Eu não sei, eu suicido. Um boleto na mão. Bora, filha da puta. Oi, oi. Deu o que pra minha esposa ontem, pra gente ter das mães? Vai tomar no cu. Tem briga aqui, filha da puta. Porra, falou da mãe. Não, porra, tô falando da minha mulher. Não, é perigoso. Ei, dá bancinha lá. Olavo, por que aquela moça lá foi banida, velho? Tu conseguiu sondar? A Marafa foi banida de novo, né? Quem? O que? A Priquita de novo. É o que, rapaz? Como é, velho? Eu tô perdido nessa história. Que história é essa aí? Eu ia comer, mas também fiquei interessado agora. Peraí. De novo, imagina. Oi, amou a Marafa? Vazou de novo? Sério? Ela quer ajuda. E como é que não tem isso aqui na minha mesa? Vamos ver isso aí? Não é, pô. Eu quero esse clipe aqui pra ver o que aconteceu. Alguém, velho, não sei. X vídeo, velho. Será que você joga isso ainda? Será que você joga isso ainda? É só mirar e atirar, pô. O resto se resolve, velho. Sabia aqui alguma vez na vida? Porra, beleza. Caralho, faz tempo até que eu não... Meu irmão, eu tô tão... Eu tô acostumado em jogar outros jogos que eu tô até perdido aqui. Eu matei até um cara no ar, meu irmão. Peraí. Peraí. Caralho, que game play essa, papai. O Valoranto ficou off hoje, ó. Foi? Você tá gostando daquele jogo ou não aqui? Pô, mano, me disse para mundial, né? Tá divertido, pô. Não, porra, 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 porra. Se o cara não souber matar naquele jogo, porra, velho. Cara, pra que CS, né? Rapaz do CS. CS, pronto. Se você for ruim do CS, você não faz nada. Só leva a bala na boca. Menino, é a mesma coisa. Geiza, boa noite, meu irmão. É só competitivo. É, eu acho que tá bom aqui. E você disser que quer que eu passe com CS.6, os caras ficam putos. Os caras me doem, né? Fica tranquilo, pô. Fica tranquilo. Quem só de gráfico é feito em um jogo, né, pai? Pois é, né, papito? Que história, Bahia? Ele convocou? Olha, Anarquia, tu que é o menino que tá aqui, dá a cala aí, aproveita. É... Tu vai apagar aquela cervejinha quando que tu disse que ia apagar, hein? Eu não lembro dessa cervejinha, não. Vamos cair aqui, ó, marquei. Marcou? Ali só cai o cono. Poxa, então é lá que a gente vai. É lá mesmo que eu tô chegando. Cabulou. É lá no azul. É lá no azul. Vamos lá, né? No azul, rapaz, bora. Foi, então é melhor, é melhor evitar também o Ray. No azul a gente vai. Na peste, filha da puta. Sim. Fala direito comigo, viu? Senão eu dou uma lapada. Eu tô chegando, meu amor, calma. O bom é que tu lá pra dentro, tu pode realmente bater nele, né, Ray? Anarquia, Anarquia é um pangaré, menin. Tu é doido? Sai de um bate nem nele. Você é do grupo calvo aos 20? Sou não. Que? Que isso, rapaz? Meu irmão, já tô na gameplay aqui. Tá com medo, é, Fábio? Tô vendo. Tu tava que tem enemy aí, né? Tem? Tá indo trocando, né? Cara, eu tô ouvindo música, meu irmão. O que tiver aqui pertinho, a gente dá tiro. Já tá na trocação, né? Menino. Tá ouvindo música, não, né? Beleza, tá no jogo de tiro, tá ouvindo música. Beleza. O importante é a empolgação, pô. Pode ser empolgação, entendi. Essa pleite aqui, amigos, é o sentimento dançante, hein, véi? Eu vou me arriscar. Anarquia, dica de amigo aí. Nem estessa, nem estessa. Ele não vai ouvir nada. Tem gente aqui, ô filha da puta. Marca, porra! Não tá ouvindo. Beleza, tá aí mesmo, véi. Tá. Tá perto do Anarquia. Manarquia, eu tô chegando, meu amigo. O Anarquia é mais louca, hein? Marquei, porra. Já matou o homem? E os amigos dele? Já matou, eu matou de foto esse filha da puta. Só tem um, hein? Caiu direto. Ah, daqui tá o outro. O Anarquia, beleza? Menino, Anarquia, tá matando todo mundo. O Anarquia é uma puta, susto do caralho, porra. Já matou o cara, meu irmão. Já, já, já. Matou, meu irmão, você quer matar um bom aqui, meu irmão? Ei, se juntar todo mundo aqui, já rende um loadout, viu? Vai escutar o seu gameplay, vai. Eu escuto e ganho jogo, porra, vai se fuder. Agora são exatamente os 10 e 13. Isso. Meu querido destrutor, obrigado pelo seu 22º Mane Sub. Uma chuva lábio pro louco, pro destrutor, por favor. Obrigado, meu corno. Vou dar uma lutinhada ali. Irmão, joga dinheiro aí. Olha o helicóptero ali, ó. Não, não troca aí, não troca aí. Chega não, manda aí, joga aí, pega aí. Quebra, compra um negócio, pelo amor de Deus. Eu só trabalho com um loadout. Não tem dinheiro não, não tem dinheiro não, não tem dinheiro não. Vem, joga dinheiro aí, joga aí. Amar o bolso daqui. Não tem dinheiro não, não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não. Agora só é um negócio, é gostoso. Compra a placa aí, Sul. É aqui mesmo. Não. Obrigado, meu grande companheiro, Storto. Obrigado pelo seu 2º Mane Sub, viado. Vai se fuder. Mantiva a larápia. O meu menino Storto. E aí, Fabo. E aí, Fabo. Bora. Liga. Ó, a doze de fogo. E aí? Tá susto do caralho, burro. Cadê? Aqui, pô, a doze de fogo. O rapaz tá na mão. Bora, meu irmão. Vamos resolver, eu quero matar gente. Ó, a loadout tá aqui na frente. Tem gente aqui, ó. Tome uma. Menino. A onda de criatura do mal. Ah, no roxo, animal. Agora eu vi. Tá marcado, você é sério? Peguei o loadout e chamar o nego lá. Vamos embora, meu irmão. Vamos bagunçar. Eu derramei um cono lá. Bora, botar pra quebrar que eu tô no sentimento. Cole lá. Pega o carro aí, vai no cara. Eu trapoi, meu irmão. Eu trapoi a pé. Eu sou atleta, filha da puta. Atleta tá certo. Dei um, ó. Tá na merda. O bicho gosta de dar, véi. O bicho é cabelo. Você recebe? Joga a ração. Toma, tira o escudo, tira o escudo do otário. Porra. Tirei o escudo do otário, né? Os cabras são o meu mesmo, hein? O peito, o peito. Quem pegou o carro? Opa, rapaz ali caiu, viu? Ele se machucou. Tem um cabra ali, tem um cabra ali, ó. Vai. Ali, ó, ali, ó. Tem um cabra aqui. Eu vou avançar, viu? Dentro da casa marcada de rosto tem um cabra ali. Ali, já veio um ali, ó. Ali é foda, ali é foda, véi. Olha ali, ó o carro que existe. A narguia, costuma a narguia. A narguia, vai lá, vai lá. Ali, quer pé de lá, porra. Aqui, ó, tem um cabra. Tem um rapaz deitado ali, viu? Um rapaz deitado, viu? Vitor, tem um cara atrás da casa, Vitor. Mira aí, mira aí atrás da casa, Vitor. Só tu vai falar, hein? O cara correu, 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 relaxa. Falei, arrombado. Dá a posição, marca o homem. Ali é. Marquei. Tô com a mira errada, véi. Que desgredita. Aê, baixa confirmada. Usa o catacorno, usa o catacorno. Tem um cara perto da narquia. Me encontrou já, me encontrou já. Me enxergiram, filha da puta. A minha frente lá. Aê, a minha frente lá. Eu vou chegar lá, vitora. No estado, eu consigo conseguir dinheiro. Ladrão. Ladrãozinho, seu ladrão. Boa, amigo. Cai, cai. Cai aqui, o caboclo me pegou. 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 Marcou o cara. Barça o cara. Barça o cara. Posição, posição. Posição, Maedros, obrigado pelo donate, Maedros, não entendi foi nada, né? Tá morto já, filha da puta. Tô chegando. Cadê o homem? Usa o catacorno, usa o catacorno. Ele tá aí, velho. Catacorno, pega ou não? Chuva lá pro nosso querido. Sai! Maedros. Ele tá aqui, ó. Eu vou lá. Diga onde ele tá chegando. Eu não quero conversa, meu velho. Tô caindo reto aí, eu. Então, por favor. Eu marquei lá. Marcou aonde, meu irmão? Nessa casa aqui, no azul mesmo. Cadê vocês, filha da puta? Toma por aí, meu irmão. Olha, eu tô nessa casa. Eu vou entrar virando na porra, meu irmão. Eu não quero nem saber. Eu vou chegar lá, eu vou dar emurro em fila da puta. Chega, vamo dar emurro, vamo dar emurro, vamo dar emurro. Cadê ele? Ele tá atrás do muro, ele tá atrás do muro, fila da puta. Que muro? Tô levando o tiro, velho. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira, tira. Matei. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Tira, tira. Muito mal do teu cu, naquê. Bala nas costas, bala nas costas. Eu tô querendo aquele negócio que se chama... Meu Deus, velho. Sutiã. Tem sutiã aí? Tem sutiã aí? Tem sutiã aí. Tem, tem, tem uns aqui, tanto aqui. É não, Vini. Eu não tô participando do campo pra investir, meu irmão. Tô matando balanazinho, velho. Marra aí, marra aí. Eu tô bom de parateiro, viu? Já peguei, meu velho. Já tô na mão aqui. Reflete os tiros com o seu soco, Vitor. Tá zoado o PicPay, velho. Maedros. Obrigado pelo seu donante, viu, gay? Pegadinha dos caba. Cadê, pô? Vou comprar a placa aqui também. Pô, tem uma loja aí mesmo, né? Eu esqueci desse detalhe. Minha arma. Joga dinheiro aí pra comprar uma placa. Oxe. Tem só isso aqui, ó. Eu sou um cara com pouca habilidade, né? Então, obrigado, Maria. Perfeito. Joga dinheiro aí pra comprar uma placa. Cara, tô me passando os controles aqui dessa porra. Meu mesmo assim, eu mato mais que o Vitor. Na medida. Rapaz, o importante é que eu tenho meu loadout, velho. O molo, né? Lá vem o gás, lá vem o gás. Vamos embora. Não, talvez o Fábio ficou pra trás. Caiu o loadout aqui, viu? Fica tranquilo. Vamos embora. Vamos pra lá. Vamos pra lá. Eu queria ir lá pra pegar o Ghost, velho. Tá vendo? Eu deixei o Fábio pra trás. Vou deixar de novo dois pulos. Cuidado, rapaz. Ali vai... Ali vai ter... Tem uns cabos aqui perto também, já. Tem um helicóptero ali. Achei um helicóptero. Tem uma... Tem uma galera ali, ó. Tem uma galera brincando ali. Ei, viado! Pala ali o cara, bro. Eu não mento nada, eu preciso dar um tiro. Relaxa, pô. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Ele tava descansando. Posso atravessar? Posso atravessar? Posso atravessar? Pode fazer o que você quiser, meu amor. Bora entrar no carro, vagabundo. Entra no carro. É até boa. Maldrop é a merda da merda, velho. O cara... Carro, filha da puta. Bora, corno. Tu quer ir lá, é? Vamos buscar os caras. Eu gosto de trabalho com loucura, Imbura. Pelo amor de Deus. Imbura, entra no carro, criatura. Boa. Puta aqui, pai. Eu vou gastar o RPG e tu faz isso mesmo, velho. Vai, vai trocar. Deu boa caixa, velho. Filha da puta. Bora, Imbura, bora, Imbura. Vai. Tô sem placa agora por causa desse bicho, velho. Puta merda, meu irmão. O cara tá corno, tá safe, viu? É um motorista da porra, né, velho. Motorista de corno. Isso é um motorista pra corno. Peguei dinheiro aqui. Cadê o vant? Cadê o vant? Tem vant aliado acima. Começando uma retura de radar. É, não usar vant pra ver ninguém. Olha os vant na esquerda. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar. Vamos parar, vamos ver. Vamos parar. Vai deixar ele vim? Vai deixar ele vim, né? Do you really think I'm going to wait today? Nope. Mas sou eu e você, meu gostoso. Estenlin. Vamos pegar o helicóptero. Ele vai pegar o helicóptero. Estou camurando. Estou camurando. Estou camurando. Estou camurando. Cadê? Estou camurando. Cadê? Estou camurando. Estenlin. Por que por que tu tá com esse missal? Não, eu dei bala. Foi um bocado ali, viu? Bateu na roupa do homem. O homem tá quase nuvo. Tá só de tanga. Uma chuva lá pelo segundo. Estenlin. Obrigado, meu gay. Tamo junto, véi. Não. Falta... E aí? Vamos pra onde? Passei, né? Rapaz, eu tô aqui, viu? Eu sei você. Eu também, eu tô contigo. Me refiu. É... Chamaram um carro lá no outro lado, na loja perto. Deixa eu chamar. Chamaram um carro aqui, ó. Deixa eu chamar. Sete dias, Japinha. Que porra de bagulho é isso, bicho? Obrigado, gay. Não resta nada. Venceram a gente dessa vez. Olha. Paranga, véi. Eu tô aqui. O rapaz tá ali, ó. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, embuziou. Já tem um paranga ligando, chamando pra rogar corda esse corno. Quando o paranga se fuder, rapaz, diga ele que você tá rogando com um homem. No teto ali, ó. No teto, no teto do mercadinho ali em cima. Pois é, mas esse é o problema, né? Acertar o homem aqui dali, né? Resolva, cara. Tô querendo atravessar. Você vai deixar? Meu irmão, atravessa! Diga quem foi eu que mandei. Fique tranquilo. Ó, eu com a boca aqui, ó. Já tô me atirando! Fogo! Senhora. É sério isso? É, pô! Olha aqui! Eita! Você marcou o que? O que? Filha da puta! Agora eu vi, o cabalão. Diga quem tava nele lá. Ó, o cabalão, o cabalão, o cabalão. Tem nós aqui, ó. Eu embaixo. Reabaixei porque eu tô meio tiro, viu? Aqui, ó. Te digo aqui, hein, pão, pão, pão! Onde é que tem mais corno? Onde é que tem mais corno? Onde é que tem mais corno? Aguilek, tu sim? Não, marcação roxa. Tu acha que eu sei? Sei que ele tinha o dinheiro do Kronk aqui, meu véi. Tenho dinheiro até pra... Marcação roxa tem um cara pra passear. Eu tô vendo, ele tá com... Hein? Ele tá lá dentro, né? Ele tá lá dentro, eu errei um tiro nele que foi bem imbecil. Estou triste. É, não. Padrão da sua vida, né? Padrão? Você viu o cara que eu matei aqui agora? Filha da puta, me respeita. Opa, eu vi a barra e escando aí, meu vitor. Cuidado. Não tem medo não, velho. Vou com o meu amigo. Cadê o cara, bicho? Me ganhei em fio, meu amigo. O gato tá chegando, o gato tá chegando. Esse não, queima esse flan, velho. Subi, 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 subi. Pegar desse cara, hein? Ó, atacadão ali, vitor. Lá. Sim. Opa. É o Mr. Anarchy? Tá doido aí, Galisteu? Marcou o cara. Bora, meu amigo. Cadê o cara? Ficina, me respeita, corno. Tá assustado, é? Claro, eu joguei até as minas. Marca aí, pô. Marca um cara. Marca um cara. Marca um cara pra mim. Marca um cara pra mim. Marca um cara. Marca tu com o cara, pô. Não, pô. Eu quero ver gente. Adelaide, tu chata e subi, mano. Quem? O Paranga. Tem quatro caba aqui, velho. Diga ele que tá full. Diga ele que fica pra próxima. O Paranga joga pra caralho, fiado. Pegar de cá, men. Bora, meus codos. Vamo simbora. Eu vou comprar um negócio mole ali, ó. Mole? Alguém tem que comprar tudo. Manuco, Anarchy. O Fábio tá assustado, né, Fábio? Tá assustado, né, Fábio? O Fábio tá nervoso. Eu tô atento, eu tô atento. Já perdeu o medo, Anarchy? Comprei um boneca aqui, ó. Tem uma loja aqui, pô. Tem uma loja aqui. É, mas pra loja precisa ter dinheiro, né? O que foi que houve, menino? Desculpa aí, velho. Caralho. Fábio. Tu não tem personalidade própria, não. Tu vai viver me seguindo agora, é? O quê? É comigo, hein? É comigo, hein? Viver me seguindo agora, é tu, é? Me respeite a corna da gaia mole. Vai se fuder. Eu acho bonito demais esse negócio da boca a terra, né, velho? Tá puta, Fábio. É um bagulho invocado, hein? Acaba tá nervoso. Ah, tá pronto, Fábio. Tô embalado aqui, velho. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Maravilha. Taca embalo da porra. Ladrão. 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 Rapax. Temos que saber da obra soato te admitir quando estamos errados. O anauque yoga pelo Vito Yoga no eto FPS. Raute do momento. Quê? Do momento. Vá se fuder, meu Maedus. Obrigado pelo seu donete e o filha da puta. Cadê? Mata o Galvão no FPS. Galvão no FPS. Galvão no FPS. Obrigado, meu querido. Ficamos juntos. Na minha região, ele não tem ninguém não, beleza? Tem não? No cemitério. Igual de matar a gente, ele fica lá. Agora tá lá embaixo. Cadê a chuva larga do Maedus? Pula lá, Fábio. Tô na safe, tô não, né? O cara tá chegando. O cara tá chegando aí, ó. Quem tá chegando? O cabocaleão, o caboclo. Tem uma planta na frente, filha da puta. Você rouba o caboclo. Cadê o homem, meu irmão? Tem um medo da peste de maconha, pô. Faz senão. Brigado, viado. Os caboclo tão vindo. Tá nu, viu? Oxi. Tem uma galera chegando ali, ó. No meio de um mato. Muito doido, hein? Ó, aquele correndo ali. Tá dando uma foto. Rapaz, tem uma... É imigração, hein? Imigrante ilegal, hein? É a fronteira isso aqui. Não vai ir pra mim, não é? Foi uma caixa? Sim. Cadê o cara perder? Foi recarregar. Foi fora-se embora. Tem que se ligar. Comparam o jeito lá na peste, viu? Vocês tão olhando pra... Eu sei que vocês tão olhando a missão aí na frente, pô. Não, tá... Opa! Ó, a Nark, a Nark achou alguém aí. Fica tranquilo, pô. Achar o cara também. Achar um bocado. Sobendo um. Eu achei um monte, Fábio. Foi o Mark? Ó, ó, o Alei aí, Bura. Ó, Tanto! Tô indo. Como é que tu vê aquele cara ali, véi? Na mira. Tem 10 árvores na minha frente. Não é foda? Ó, tá muito longe os caras, não, véi? E tua arma é de mira, não é? Vai, mãe, é pude. Tô vendo um. Você tava andando no teto, hein? Se o cara parar, ele vai sentar, vó. Só digo isso. Se o cara o quê? Vou parar, se ele parar, porque ele tá sem movimento. Tá em movimento. O que é que o Nark está fazendo isso sozinho, o Humber? Ele perdeu a paciência e já foi pro tiro também, perdi, véi. Eu vou ficar com... Vamo simbora, vamo chegar. Vamo chegar em the people, in the world. Nark é o gol. Que dois. Nark é? Nark é? Nark é? Nark é. Atira pra cima aí, Fábio. Eu vou pro outro lado. Tirei. Tem gás chegando. Zona segura, realocada. Tem medo não, Nark. Aqui tem medo não. Aqui é homem. O chifre defende, mano. Nark é muito close comigo. Socorro! Caralho, Fábio! Marca o carro! Não era você, cara. Como eu vou aqui? Eu vou marcar, meu amigo. Puta, puta. Tava aqui em cima de tudo. Dois caras. Puta. Deu bem, deu bem, deu bem. Deu bem, deu bem. Tirei o seu escudo. Tô aqui arreado, Fábio. Corre aqui escudando. Menino. Anark é bailou. Homezinho, filha da puta! Pera aí! Tem um carro atrás da porta! Tem um cara! Me mata o cara atrás da porta! Fábio, vem cá, Fábio. Pera. Meu Deus do céu! Tinha um cara dentro ainda, velho. O cara tá chupando o dedo, porra! O cara do lado dele dando lapada! Que do lado dele, filha da puta! Tava matando outro cara que tava fudendo outro cara! Vai se fuder! Oxi! Eu derrubei um cara, deixei o outro nu e o outro me matou! Tá só cachorro de rua no cio, é? Rodeando que nem a peste. Oxi! É uma boba saia! Ela matou quantos cabos aí vi nessa história que tu falou? Eu já matei três, viu? Vitor não! Vitor tá com... Um a kill vai a pôr de nojenta! Agora sou eu, meu amigo! Três kills, meu amigo! Três kills daquela maneira! Isso! Nossa! Meu grande companheiro! E Chibichu! Chibichu! Chuvalarabe, o nosso grande companheiro Chibichu, por favor! O ADM é online, ok? A única coisa que eu vou te dizer é que o ADM é online! Chuvalarabe... É parte do Goulag. O ADM vai ser liberado, pô! Só falta matar o homem ali atrás da porta! Aonde nós vai brigar, porque ele só deu baixa. Tem troca não, se preocupa não! Dezessete segundos! Daqui que carrega o Goulag. Vamos esperar o cara assistir essa cutscene todinho. A vaigar baixa... Dá tempo, vai dar tempo! Dez! Relaxa-me, tu vai brigar, pô, tranquilo aí. Cara, que é bom, o cara vai liberar, não precisa nem brigar. Não, existe desafiante pra você. Filho da puta. Obrigado pelo seu sub, Felipe Boros, uma chuva lá pro nosso novo laranja. Só caí no meu couro aqui. Obrigado, Boronjo. Amigo, eu quero ser revivido. Mas se você também custa caro. Tava comprando couro. Fábio, tu tá sa... Quem mais vai cair aonde? Onde o coração mandar, velho. É, pronto. Isso aqui vai dar merda, tu tá ligado, né, velho? Obrigado, Boronjo, ele é muito bem-vindo, meu gay. Tamo junto, velho. Bom, aqui já não tem nada pra pegar, né, velho? Fudeu, já vaza. Já tá se aproximando. Não tem? Beleza. Não tem? Olha essa dose aqui que vai ganhar o jogo. É, a gente vai ganhar o jogo. É, de pistola ainda mais. É. Meu irmão, vamo passar em cima dos cadáveres aí. Pega o loadout, pega o loadout. Eu vou pra lá mesmo. Tá chovendo gente, mano. Tá chovendo corno. Pode chover, aperte, meu irmão. Eu vou pro loadout, eu vou pro loadout. Não sei você, eu vou pro loadout. Eu também, eu tô indo pra lá, velho. Dá ruim mesmo. Vai ter gente lá e eu vou me fuder. E aí, quer apostar o que comigo? É lá? Bota mano no cu. Bota mano no cu. Bota mano no cu. Ó, ó. Ó, momento loucura, meu irmão. É isso aqui, ó. Opa. Vídeo, joga tua barra de pistola pra trás aí. Quantas? Barra de pistola? Eu não quis armar. Tudo de pistola, toma aqui. Só tem isso aqui. Não, já tô full, já tô full. Caralho, era pra ter pego a porra da... A porra da... Fica em barra de arredo aqui, viu? Com a mão. Valeu, velho. Por que que eu não consigo pegar do barra de pistola pra mim, Flávio? Ei! Fala pra mim, Flávio. Só pega uma vez. De pistola, Flávio. Oi? Me reviva, meu amigo. Eu quero ser revivido. Pera aí, viado. Joga, joga, joga. Como é que a gente vai te comprar sem dinheiro? É. E dá pra fazer prestação não, na loja não, filha da puta. Crediário. E a casa da Bahia. Meu irmão, vamos beirar a safe aqui. Vamos beirar essa porra aqui, velho. Vamos esperar a safe, vamos esperar a safe. Tem onze. Tem onze é live só. Tem onze só. Não tem bronca não. Não se preocupa com isso não. Isso é só um detalhe. Me reviva, meu amigo. Eu quero ser revivido. Eu quero ser revivido. Não tenho dinheiro, não. Tenho dinheiro, não. Fábio. Vai matar os caras ali pra me reviver? Aqui onde eu tô, eu tô segura, velho. Anakia, onde é que você tá vendo a loja? Diga aí. Aperta o alto aí. Deixa eu apertar aqui. Rapaz, ainda tem uma loja na 5, velho. Você é um inútil, velho. Nem pra ficar vivo, filho da puta. Sabe o que é isso, Anakia? Quarentena, pai. Agora sou eu e você, meu gostoso. Snowman. Isso. Vamos embora. Come. Come-lhe. Come-lhe, Johnny. Vamos correr logo. Ai, pera aí, irmão. Vai, corno. Não tem atividade. Vamos a caça. Ih. Meu irmão, o cabo é bom. Jogaram o negócio aí, Fábio. Ai. Sai daí, sai. Deixa eu entrar. Entra, vai, Fábio. Chega. Deu o correto cá. Fica tranquilo. Deu errado, meu irmão. É todo mundo muito aqui. Os caras já entraram, furando tudo, boba da puta. Ei, maluco. Puxi. Ah, os caras do outro lado. Joguei a mina, levei a outra. Bora! Esse é o lugar. Pra mim, ficou. Ganhamos. Essa foi boa. Essa foi boa. Claro, velho. Foi merda nenhuma. Os caras roubaram com o DCMzinho todinho numa lapada só, meu velho. Meu irmão, ainda lasquei uma MPG no pé no cara, mas... Cheguei, morreu não. Mano. Mano. Bora, bora, bora. Bora, meu amigo. Puxa aí o grupo, você é burro. Calma, puta. Engraçado pra nascer, pergunta a coisa que ele sabe, né, velho. Proveço, sulco e aí, velho. Vai.